Música O Invest Forum é um trabalho do grupo do GT de Negócios e a gente visa atrair para o FISLE aqueles empreendedores que tem ideias e projetos e que estão buscando ou investidores ou uma parceria. A gente sabe que a área do software livre é uma área diferenciada para as aceleradoras que quando vão trabalhar elas buscam produtos com alta escalabilidade e exclusividade de mercado que não é o nosso meio aqui no software livre. O ano passado nós ficamos bastante satisfeitos que a gente viu que as empresas que se inscreveram mais do que investidores elas encontraram parceiros para levar adiante, compartilhar uma ideia levar adiante essa ideia e desenvolver. E foi com essa proposta que a gente voltou. As maiores, duas das maiores aceleradoras do Brasil estão aqui, que é a PIPA e a 21212, ambas participando do projeto de Startup Brasil e que sabem, mesmo tendo esse modelo diferenciado, elas se dispuseram a estar aqui para construir com a gente. Nós tivemos também um apoio grande da Outsource Brasil, que é uma aceleradora também especialista em internacionalização e que no primeiro dia do FISLI ela fez um workshop para os empreendedores para que eles se qualificassem para esse pitch agora de apresentação, para que quando eles subissem ali, para apresentar a sua ideia, eles fizessem isso com maior qualidade. Como a gente acredita que o mais importante é a parceria, todas as nossas atividades são abertas. Então a sala está aberta, nós fizemos convite para empresários não necessariamente ligados aqui à área, mas é um evento aberto. Quem quer pode chegar, pode assistir e quem sabe aquela pessoa que entrou ali meio sem querer não pode se tornar um parceiro daquela pessoa que está apresentando o projeto. Música Música Música